Estamos aqui no gabinete do governador com o nosso secretário de Estado da Saúde, doutor Beto Preto, e com o Sandro, nosso deputado federal e secretário de Infraestrutura. Beto, estivemos com o governador fazendo anúncio do seu trabalho. O senhor, como secretário de Saúde, está proporcionando uma grande oportunidade de investimentos em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, mais UTIs, uma parceria com o governo do Estado para que o nosso Hospital da Criança se torne um hospital materno-infantil com UTIs, especializado, e assim nós teremos a oportunidade de termos mais 20 UTIs junto com o Hospital Universitário. Nós temos que agradecer muito o apoio do governo, seu apoio, secretário, parabéns pela sua condução nesse momento tão difícil no nosso país, no nosso mundo. Perfeito, prefeito Marcelo, deputado secretário de Sandro Alex, quero aqui dizer que apenas sou instrumento. Esse é o governo que muda a história do Paraná, o governo Ratinho Júnior, que vai juntar a Prefeitura de Ponta Grossa e o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Através dessas duas estruturas, tenho certeza, vamos criar uma situação forte, tanto na área materno-infantil, como também uma estrutura forte dentro do Hospital Universitário para fazer enfrentamento ao Covid-19. Juntos, construímos boas soluções, porque temos um grande capitão desse time, que é o nosso governador Ratinho Júnior. Muito obrigado. Obrigado ao governo do Estado, obrigado ao governador Ratinho Júnior, ao secretário Beto Preto e Sandro. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos.